Olha a atenção pessoal Chaz Brrrr, toma-se Assim Pocolho na técnica Brrrr, pega Cordão carrega Chaz, toma Rolo que brilha Os bongue levando Os bongue levando Curtir festa sempre vou curtir Beber whisky sempre vou beber Chaz Só não vou gastar mais dinheiro Porque aqui tamo fervendo é fervendo Uma semana não comigo Outra semana tô na festa Uma semana não comigo Outra semana tô na barra Recebik canchiqui a man Recebik canchiqui a man Recebik canchiqui a man Boa da dinheiro, boa da dinheiro Rolo qui bubuto Ora qui bubuto Olha o dinheiro, olha o qui bubuto Ora o dinheiro, olha o dinheiro Olha o dinheiro Bora qui bubuto Chè Salaipa Salaipa Van importe O seu bloco sempre Curdi festa sempre vou curtir, bebe whisky sempre vou beber Só não vou gastar mais dinheiro porque aqui tamo ferver de ferver Uma semana não comigo, outra semana tô na festa Uma semana não comigo, outra semana tô na barra Recebi que chiquila mãe, recebi que chiquila mãe Recebi que chiquila mãe, recebi que chiquila pai Boitá dinheiro, boitá dinheiro, olha o que pucu Brota, toma, jogordão, 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 ticaraga Assim, vamos lá, bolida me condicidiu, depois toma do suci brilho Bolida me condicidiu, depois toma do suci brilho Não estragou, não estragou nada Carrega DJ, carrega DJ, carrega DJ, carrega DJ Assim, tomas, pocoiou na técnica Assim, toma, já não fico triste Já não fico triste, já não fico triste Já não fico triste, tomas Gosto boi de rir, gosto boi de rir, gosto boi de rir Gosto boi, a soma é mata, é mata, é mata Gasto na rua em casa também, gasto na rua em casa também Gasto na rua em casa também, gasto na rua em casa também Gosto boi de rir, gosto boi de rir, gosto boi de rir Gosto boi de rir, gosto boi de rir, gosto de tomas Curtir festa, sempre vou curtir Beber whisky, sempre vou beber Só não vou gastar mais dinheiro Porque aqui tamo a ferver, de ferver Uma semana no cubico, outra semana tô na festa Uma semana no cubico, outra semana tô na barra Recebi que chiquila mãe Recebi que chiquila pai Recebi que chiquila mãe Recebi que chiquila pai Amigalara, tá bonito, tá tudo lá, DJ Alastruma, tá su bem, DJ Luque Pico, como é que faz? Como os tegalas, DJ Nolibigus, DJ Ticare, DJ Nolibigus, DJ Ticare, DJ Nolibu Noita, Luto Copa, tá su bem, DJ Calotista, Moro Junior, DJ Presto, como é que faz? Uma marca, mas 10 maninhos, os matelão, as matelona, não tem como negar, Tá comigo os tipos ricos, a malta do aperto, a merifeste grossa, tá su bem, Os empregado e dança, os king tão aí, as bota e filha, os HD, os onibate, As sedutoras, as mateladoras, não tem como negar, a neate, as pink, as soleva, Otávio e Pacavira, filho, com muito conhecimento, as punaga, Papoitele, perfeitasse, vem, jocinei de botequeda, Flexível, DJ, a qualidade do mercado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau O que é isso?